Cuida rapaziada, bom dia, bom dia. Tem novato na parada, viu? O nome dele é Number One. É o Number One do Recife, número um. Cuida Diego pra lá. Olha o Number One na área aí, ó. Olha quem quer pegar ele e matar. Calma, rapiraca. Calma, rapiraca. Deixa o garotinho à vontade. Com nada, rapaz. É muito o canto. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Olha. É diferente. O sol tá estalando aqui em Recife, hein? Vou botar esse garotinho ali no preguinho. Preguinho que é de lei. Ele já tá acostumado. Bora, rapiraca. Dá até show aí. Agora é estressado, hein? Ele parece desespero. Desespero é doido também. O azulão. Esse é o novo membro. Cuida. Fazendo uma visita com o amigo. Ali o antigo proprietário olhando. Perdeu, amigo. O senhor é livre. Aqui é o Number One do Recife. Cadê a Moçuca? Cuida. Esse aqui é o novo. Novo membro. Number One. Diego, ex-proprietário do garoto. Agora ele é dono de Pardalzinho. O azulão chuva. Aqui tá a Arapiraca pra testar o garoto. O que é isso, rapaz? Não vai me deixar passar vergonha. Alguém, Mario. É um carro de sonho. Calma. Bora, rapaz. Ah, Number One querendo cantar contigo. Aí, garoto. Esse aqui vai pro Caldeirão. Vai morar agora no Caldeirão. É, meu amigo. Se não aguentar, corra. E esse, garoto. Me roubou, viu? Foi nada. Me roubou. Só sai assim que não pega, viu? Só sai assim. O rei ainda sou eu. Mande um alô pra Maurício. Maurício é quebrado. Maurício disse que o único cara que tirou um azulão aqui foi ele. Há algum tempo que ninguém tirava. Cadê que ele traz algum? Onde ele vinha agora? Esse daqui foi dele, ó. De Maurício. Um dia, Maurício teve um azulão bom. O azulão bom dele era esse. É, Nabeu. Agora você vai pro Caldeirão, meu amigo. Olha, Arapiraca já chamando tu pro combate. Tu vai aguentar o teu pé lá. Ih, rapaz. Já tá calado. Para, boa, boa. Será, Arapiraca aqui é fogo, viu? Aqui é diferente, né? Se o azulão for fraco, ele acaba com ele, viu? Bora, rapaz. Ah, não, veio uma tirando onda lá, ó. Aí. Pra que essa agonia toda, homem? Pra que essa agonia toda, homem? Calma. Agora é gaiola, viu? Que gaiola bonita, velho. Eu tenho uma dessa gaiola pra venda, viu? Vou deixar o contato aí. Se vocês quiserem comprar a gaiolinha desse modelo aí, ó. Que azulão a gente tem. Tem que saber mexer com azulão, viu? Azulão quebra a cabeça e outra. Se a gente vacilar e ele esfriar dentro de casa, pra os outros que tá cantando, ele ficar chebado, não volta mais não, viu? Tem que tirar de casa e mandar pra bem longe. Senão ele não volta não. Então tem que saber mexer com o garotinho. Eu testei hoje ele, né, o B1, cantou bastante com os outros aqui. Não coloquei só com arapiraca. Eu gravei agora ele com arapiraca, mas eu já tinha botado desespero pra cima dele também. Coloquei pandemia. Pra ver, né, rapaziada? Se o passarinho tem resistência pra pegar um passarinho, tem que pegar um passarinho que realmente você veja que tem futuro, né? Porque não adianta a gente pegar um passarinho que é fraco, é um cheba. Eu só pego passarinho que eu vejo que realmente é bom. Se não for bom, não quero não. Desse jeito. Peguei ele do meu amigo Diego. Ele tá com o pardalzinho, que foi meu. Azulão muito bom também, pardalzinho. Passarinho em cada campo. Avinha Maria, pardalzinho, tira onda. Mas no B1 também é um passarinho diferenciado. Olha a piraquinha aí, ó. Rapaziada, pense num azulão diferente. Se Deus quiser, quando voltar os torneios aqui em Recife, a gente vai estar testando esse garotinho aqui. E vai tirar muita onda, viu? Pode ter certeza que a gente vai tirar um do que esse garoto. Vamos que vamos, rapaziada. Cuida. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham da gente ter pego mais um azulão pra incluir aqui com os outros que a gente tem. Pedro do Papa Capim e Equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Papa Capim Lava Jato. Pia Pia, querosene e lapada. Dicas de manejo de Papa Capim e coleiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papa Capim e Equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco. Em Recife, Pernambuco.